Gols em Anápolis só no segundo tempo, William Matheus cruzou, a zaga cortou mal e Júnior Viçosa abriu o placar. Três minutos no segundo tempo, Goiás 1, Grêmio Anápolis 0. Pouco depois, o Verdão quase chega ao segundo gol nessa cobrança de falta. Quando o Goiás conduzia o jogo com tranquilidade, o time foi surpreendido. Aos 14 minutos, Sandrinho. Empatou o jogo, Goiás 1, Grêmio Anápolis também 1. Mas seis minutos depois, William Matheus fez o cruzamento e Eduardo Sacha fez o gol. 2 a 1 para o Goiás. O jogo continuou um pouco perigoso para o Goiás. Tranquilidade no placar, somente aos 38 minutos do segundo tempo. William Matheus fez o passe e Ramon, com categoria, fez o gol da vitória do Goiás. Terminou. Grêmio Anápolis 1, Goiás 3.